Na semana passada, o ex-presidente Fernando Henrique, ele falou numa entrevista que um analfabeto, um analfabeto na Casa Civil é muito complicado, porque uma coisa é ser um agente político. Agora, para ser ministro na Casa Civil, não pode. Por quê? Se é referido ao presidente Lula, porque ele fez o ginásio, depois ele fez o cirurgão, o SES, né? O curso técnico, o curso técnico, esse segundo grau é um curso técnico, isso é analfabeto. Por que eu estou começando a colocar isso? Porque nós estamos vivendo, atualmente no Brasil, uma luta, uma luta de classe acirrada, no último, de uma extrema direita. Não estou falando da direita, não, porque tem pessoas que consensam a direita. Eu estou falando da extrema direita, que não aceita o resultado das urnas que conferiram mais de 54 milhões de votos na última eleição ao presidente Lula. Isso é muito claro. E todos nós vamos sair uma campanha eleitoral agora, nós precisamos saber isso. O que mais me preocupa nessa luta de classe que está acontecendo hoje, e aí o do meu cuidado, eu tive a percepção de que está acontecendo, inclusive comigo, é com ódio. O ódio tomou conta dessa luta de classe, ele invadiu as pessoas, invadiu. Ele foi propagado dessa forma, ele foi colocado nas ruas.